Olá atletas, tudo bem? Hoje estou aqui para dar mais uma dica a todos vocês Quando nós vamos no mercado, no hortifruti, comprar frutas Nós também compramos a banana, certo? E com um certo tempo, quando você compra a banana Ela vem começar a madurar e vem amadurecer Então, para a banana na sua casa durar mais Eu vou dar uma dica para vocês hoje Olha só, vocês devem cortar elas Todas elas Cortou todas elas Isso aqui vai cicatrizar e não vai deixar ela apodrecer Vai durar mais tempo dentro da sua casa Valeu? Fica a dica aí É isso aí Mara de gay do canal Jota Maratona É isso aí, valeu Um abraço a todos